Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o início da fase de combate subterrâneo em Gaza, com o exército israelense enfrentando os terroristas do Hamas na sua gigantesca e intrincada rede de túneis. Siga as notícias e as novidades do Mundo Militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Em 2007, o Hamas, a facção palestina mais extremista e radicalizada, declarou guerra contra Fatah, uma facção palestina um pouco menos radical, iniciando na faixa de Gaza uma terrível guerra civil que resultou na vitória do Hamas. Com Gaza caindo nas mãos de um grupo radicalizado e que defende a destruição de Israel, os israelenses impuseram um forte bloqueio sobre aquela região, com controles fronteiriços rigorosos para a passagem de pessoas, bens e mercadorias. O Hamas, impossibilitado de receber armas e munições pelas vias habituais, começou a escavar túneis de contrabando, com os primeiros ligando o interior de Gaza ao Egito, na península do Sinai, um gigantesco território egípcio muito pouco policiado, por onde o Hamas costuma receber as suas armas e munições contrabandeadas pelos iranianos. Com o passar dos anos, os túneis foram se ampliando, transformando-se em vias de transporte e armazenamento de armas e munições. E após a invasão israelense de Gaza, entre julho e agosto de 2014, o Hamas iniciou um gigantesco esforço de expansão dos túneis, resultando hoje, em 2023, em uma grande e intrincada rede, que, de acordo com algumas fontes, se estende por mais de 500 quilômetros por baixo de Gaza. Túneis, que além de continuarem exercendo a sua função primordial de via de transporte e de armazenamento de armas e munições, também atuam como vias para ataques rápidos e furtivos, permitindo aos terroristas do Hamas atacarem a partir de múltiplas frentes em simultâneo, desaparecendo ou mudando de posição logo em seguida. Os israelenses, conhecendo muito bem a importância e os riscos representados por esses túneis, estão, desde o dia 7 de outubro, dedicando especial atenção ao ataque e à destruição dessas estruturas. Usando para isso as chamadas bombas Bunker Buster, um tipo especial de munição que se detona a dezenas de metros de profundidade, gerando uma onda de choque tremendamente forte que implode todos os túneis em um raio de vários metros. No entanto, a quantidade de túneis em Gaza é tanta, que os israelenses inevitavelmente serão obrigados a combater no interior dessas estruturas. Com isso, efetivamente começando a acontecer após o início da fase terrestre da guerra travada por Israel contra os terroristas do Hamas. Como podemos observar pelos mapas compilados por fontes de inteligência de código aberto, os israelenses já começaram a entrar na cidade de Gaza, e por isso já começam a encontrar os primeiros túneis do Hamas, iniciando, de acordo com fontes locais, a fase de combates subterrâneos. Mas como exatamente os israelenses estão lutando no subsolo de Gaza? As táticas variam muito, dependendo principalmente do tipo e da configuração do túnel encontrado. Quando os israelenses encontram túneis de assalto e de emboscada, habitualmente curtos, com algumas poucas dezenas de metros, e sem grandes infraestruturas de ventilação, já que são usados apenas para assaltos rápidos, a tática normalmente usada envolve apenas a demolição, com os israelenses lançando granadas e explosivos para o interior, o suficiente para fazê-lo desabar. No entanto, quando encontram túneis maiores e mais complexos, com estruturas como iluminação e ventilação, os israelenses costumam entrar para investigar, pois podem estar diante de um grande depósito de armas ou de um centro terrorista de comando. Trata-se de uma operação muito perigosa, já que é muito fácil armadilhar o interior de um túnel. Uma pequena mina antipessoal, ou até mesmo uma granada de mão, se detonada no interior de um túnel estreito, é capaz de gerar uma onda de choque com potencial de ferir, ou até mesmo de matar os soldados que estiverem mais próximos do epicentro da detonação. Além disso, como esses túneis costumam zig-zaguear, é muito fácil defender uma esquina, com um só combatente sendo o suficiente para barrar o avanço de dezenas de soldados. Para evitar isso, os israelenses estão empregando equipes especiais operando robôs com câmeras de infravermelho, muito úteis em túneis escuros para checar a presença de inimigos do outro lado de uma esquina, ou ao fundo de um trecho longo de túnel. Esses robôs também são importantes para verificar a presença de armadilhas, como granadas e minas acionadas por fios. Os soldados nessas equipes estão equipados com proteções balísticas extras, o que inclui também escudos. Em túneis longos, os terroristas podem simplesmente cortar a ventilação ou encher os túneis com gases tóxicos. E por isso, os soldados que se embrenham pelo interior transportam máscaras de gás, com bombas transportáveis de ventilação, bombeando o ar a partir da entrada, para impedir que sufoquem no interior. O combate nos túneis está apenas começando, e conforme as tropas israelenses forem entrando cada vez mais para o interior de Gaza, encontrarão túneis cada vez maiores, mais complexos e por isso, muito mais perigosos. Confira as incríveis novidades da loja, luminárias exclusivas com a logo do canal, da FEB, e bonés bordados de alta qualidade e com estampas incríveis. Canecas, camisetas e polos com temas militares para todos os gostos e tamanhos. Clica no link aqui na descrição e confira todas as novidades. Música Música Amém. 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 Amém.